Minha Viola de Pinho Minha Viola de Pinho, meu rechinho de sapé Meu coração bebe triste, mas eu sei o que ele quer Meu coração bebe triste, mas eu sei o que ele quer Uai, uai, mas eu sei o que ele quer Mó de alegra, minha vida devo amar uma mulher Uai, uai, devo amar uma mulher Meu coração bebe triste, mas eu sei o que ele quer Haja prata, haja ouro, haja tudo o que houver Uai, uai, haja tudo o que houver Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher Uai, 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 que o amor de uma mulher Haja prata, haja ouro, haja tudo o que houver No paraíso falado Morreria adão interno E aí E aí E aí E aí